Música Vocês estão vendo aí essa grande igreja, essa catedral Ela é uma igreja muito importante e muito interessante Por quê? Porque ela é a igreja que fica numa das principais praças da cidade de Estrasburgo Perdão, da cidade de Genebra, nada de Estrasburgo, de Genebra É a igreja de Saint-Pierre ou igreja de São Pedro, a Basílica de São Pedro Ela é uma igreja em formato basílica, ela é muito, muito bonita Inclusive a parte interna dela, o interior dela é muito interessante E aqui teve um papel fundamental no que vai ser a reforma na cidade de Genebra Só que na verdade eu não queria que vocês olhassem pra essa igreja Eu queria que vocês prestassem atenção nisso que está aqui do lado Eu botei até o meu cursor aqui pra ver se vocês conseguem pegar ele Olha aqui que interessante Aqui no lado tem um prédio Talvez vocês estejam vendo agora aí que eu estou mostrando isso Bem desse lado aqui tem um prédio Esse prédio recebeu o nome, historicamente falando, de Capela de Calvino Porque era nesse prédio que aconteciam principalmente as aulas de teologia e as pregações de Calvino Calvino não pregava muito nessa igreja Porém ele pregava muito aqui Certo? Então o que nós temos aqui? Nós temos a principal igreja de Genebra A igreja maior, a Basílica E essa igreja que era católica Era uma igreja construída A igreja construída pela igreja católica Se transforma numa igreja protestante E ela até hoje, na verdade, ela é protestante Ela é uma igreja protestante sim Mas ela virou quase que uma igreja monumento Uma igreja que tem grandes eventos, grandes festas Mas não tem grandes coisas acontecendo E esse é o famoso muro dos reformadores Que está lá em Genebra também Com essas quatro figuras aí Como eu falei pra vocês Quando eu mostrei a primeira vez esse muro A gente viu que havia esses quatro personagens Eu disse na época, olha, Lutero não está nesse muro Por quê? Porque esses são quatro Quatro reformadores Que tem um papel muito grande Na reforma de Genebra Na reforma de Genebra Então você tem William Farrell Ou William Farrell Porque na verdade ele não é inglês Ele é francês João Calvino Teodoro de Beza E John Knox Que é um escocês Que vai acabar passando aí por Genebra E nós vamos ver isso Na aula de hoje A minha intenção Na aula de hoje É estendermos o assunto Até a vida de Martin Butzer Ou Martinho Butzer Ou como também é conhecido A minha intenção não é Nós passarmos muito disso Porque nós não vamos também trabalhar Muitas questões teológicas aqui Talvez alguns de vocês estivessem ávidos Vamos falar em reforma Quero entender como é que é Essa questão de Reformadores E tudo mais Porém Nós não vamos Entrar especificamente Na Na parte de Na parte de Teologia especificamente Na próxima aula sim Eu quero Que a gente trabalhe um pouco De teologia A gente vai falar um pouco Sobre a teologia reformada O que esses reformadores tinham Por exemplo De diferente da teologia Luterana Para quem está chegando agora No Youtube Também A gente teve um problema técnico Atrasamos um pouco O início da aula Então a gente está começando Agora especificamente O nosso curso Aí o que nós vamos ver O que nós vamos perceber aqui A respeito Da reforma Que é essa reforma A gente tem Na verdade Dois braços Muito distintos Apesar de andarem De mãos dadas Às vezes eles se estapeiam Tipo ele segura Numa mão E na outra ele fica batendo Que são Os reformadores De linha luterana A igreja luterana Ela segue um caminho Muito firme Vamos dizer assim Dentro das doutrinas De Lutero E o caminho Da igreja Que é chamada Depois de igreja Reformada Que é exatamente Essa reforma Que acontece Na Suíça Que acontece Ali na Alsace Na Lorena Aquela região Que sempre tem disputa Entre alemães e franceses Que acontece No lado Ocidental Da Alemanha Muitas cidades Da região ocidental Da Alemanha Abraçam esse tipo De reforma A reforma Que depois vai subir Para a França Holanda E vai chegar Até os países nórdicos Em alguns casos Os nórdicos Eles tem muita divisão Por exemplo Dinamarca é extremamente Luterano Tem uma linha Muito luterana Alguns países nórdicos Como os suecos Acabam tendo Influência também Da reforma Reformada Vamos dizer assim Reforma reformada É difícil Eu não sei nem como É que eu chamo ela Do que a gente chama De lado reformado Dessa mudança De paradigma Então O que a gente vai ver aqui Por exemplo É como Que essa reforma Primeiro Ela se sucede E como Que ela Difere Da reforma Calvinista Ou desculpa Da reforma luterana Essa é a reforma Que a gente chama Calvino é Com certeza A pessoa central Dessa reforma Ele é O Calvino Ele tem um papel Fundamental aqui Porque O Calvino Na formação dele Nós não vamos falar Dele hoje Nós vamos falar Bastante dos outros Aqui não De nem Teodoro de Bez Eu não vou nem entrar Mas Porque Teodoro de Bez Ele é a sequência De João Calvino Ele é discípulo De João Calvino Mas assim Calvino Ele A sua prática Teológica Ela é uma prática Teológica Sistemática Então ele sistematiza Muito Do conteúdo Que está sendo Trabalhado teologicamente E escreve isso Você lembra Das institutas As institutas Da fé cristã Que é escrita Por João Calvino E Isso se torna Um documento Vamos dizer assim Praticamente Indispensável Para essa reforma Que está acontecendo Nessa região E que vai chegar Gente Só para vocês Saberem Se vocês Sempre Quiseram Se Distanciar Daqueles Que vocês Talvez Considerem ser Ah Eu não gosto Muito do pessoal Que é calvinista Não sei o que E tal Saibam Que todos nós Que somos Batistas Nós somos De linha Calvinista Certo? Então vamos lá Quem é quem Nessa história Quem é quem Então você tem Essas quatro Personagens Que nós Nós vamos falar De três delas Hoje Mas eu separei Esses quatro Aqui porque Eles impactam Em períodos Diferentes Em momentos Diferentes É A história Da reforma E Eles vão ser Os personagens Principais Dessa história Claro que Aqui no No meio Aqui você tem João Calvino Nós não vamos Falar dele hoje Porque eu acho Que uma aula Só para João Calvino Vai ser complicado Eu vou tentar Correr Porque além da aula Que nós temos hoje Eu acho que nós Só temos mais três aulas Então eu preciso Fechar aqui bem Esse período Para a gente poder Trabalhar um pouquinho Da reforma que acontece Na Holanda e na Inglaterra Que é a reforma Que chega até nós Então só para o pessoal Entender Eu falei rapidamente Eu acabei parando Mas quando eu falo Que nós somos Os batistas São de origem calvinista É porque nós saímos Do braço calvinista Da reforma Nós não somos Exatamente Desmembrados Do calvinismo Para você ter uma ideia Há influência No caso dos batistas Você tem influência Ana batista Existem elementos Dos anabatistas Que são muito importantes Para a doutrina batista Como por exemplo O batismo de consciência Que é o batismo Feito em idade adulta Diferente por exemplo Do que os calvinistas Fazem Os reformadores Fazem Ou seja por exemplo Uma igreja Que é de linha reformada Como a igreja presbiteriana Ela adota o batismo O que se chama De pedobatismo O batismo de crianças Que é também Uma prática Dos luteranos Ou seja Luteranos e calvinistas Nisso eles Se aliaram Entendem Que não tem problema Isso Os anabatistas E depois os batistas Que surgem Do movimento holandês Não concordam com isso Porém Várias práticas Luteranas Também não são Nós temos muito mais Práticas Dos reformados Calvinistas Por exemplo Nós defendemos Os cinco solas Não é Sola gratia Sola os cristos Sola ideoglória Sola escritura E sola fides Então nós Como batistas Também defendemos Esses princípios Mas nós não abraçamos Por exemplo Nem todos os batistas Abraçam o tulip Que são aqueles cinco pontos Dentro do calvinismo Que possuem De alguns pontos De alguns modos Uma defesa Até ferrenha Para aquelas pessoas Que talvez estão com um pouco De dificuldade de entender isso Na próxima aula Eu vou mostrar isso Porque existe um Aqui a gente chama De árvore da reforma É bem interessante Você ver Que ele vai mostrando De onde saem Você tem um tronco central E aí você vai mostrando As diferentes divisões Que vão acontecendo Na história E aí você vai entender Quando eu estou falando Que nós não saímos Do lado luterano E sim do lado calvinista Porque é um ponto Aqui de divisão Dessa reforma Nós temos aqui Um momento de divisão Porque a reforma Proposta por Lutero Ela não vai ser abraçada Por todo mundo Apesar das duas reformas Romperem com o catolicismo São modelos Teológicos Distintos Há questões distintas Na teologia Há questões em comum Mas há também Questões distintas Então você vai perceber Que o movimento Batista holandês Que é em tese O movimento Que chega ao Brasil Porque é um movimento Holandês Que é dissidente Do movimento inglês Na verdade não O movimento inglês Que foge para a Holanda Forma lá o movimento Consolida esse movimento Batista Depois quando ele volta Para a Inglaterra Ele acaba Fugindo da pressão Católica na Inglaterra Dada a pressão na verdade Anglicana E vai parar nos Estados Unidos E de lá dos Estados Unidos Chega ao Brasil Então Esse é o caminho Que é considerado Um movimento Batista E ele é de linha Calvinista Ele não é de linha Luterana Mas a gente vai explicar Isso melhor Na próxima aula Então nós temos aqui Essas quatro figuras Que são extremamente Importantes Para a reforma Que está sucedendo Nesse momento Nessa região da Europa Você tem o Martin Busser Que vai ter um papel Fundamental É o que nós vamos mais Falar hoje Ele vai ser o último Que nós vamos falar Por causa da influência Que ele tem No calvinismo Você tem o João Calvino Ele O Martin Busser Passa a maior parte Da sua vida Em Estrasburgo O João Calvino Passa a maior parte Da sua vida Em Genebra Porém Vai a Estrasburgo Num período E é extremamente Influenciado por Martin Busser É muito interessante isso Você tem o William Farrell Que é Um reformador francês Nascido na França Porém Ele se estabelece Em Genebra E fica lá também Grande parte Da sua vida E John Knox Que é um reformador Escocês Que consegue arrumar Um monte de confusão Na Escócia Depois ele vai Para a Inglaterra Consegue arrumar Confusão na Inglaterra E acaba chegando A Genebra Então você percebe Que Genebra Se torna meio que Uma capital Do Desse movimento Reformador Dessa região E desse momento Da história Se você percebe As datas aqui Elas são muito próximas Das datas de Martinho Lutero Lembra que Lutero É de 1983 1900 1483 E ele vai acabar Falecendo em 1546 Então assim Ele é contemporâneo De todos aqui Todos eles tem O mais novo aqui Sendo John Knox John Knox Não tem tanto contato Com Lutero assim Mas João Calvino Na verdade Não existe nenhum Contato direto Entre Calvino e Lutero Mas existe muita Crítica de Lutero Com relação A doutrina de Calvino E Martin Butcher Sim, esse tem várias Vezes contato Com Lutero E com Melanchthon Nas suas tentativas De resolver Disputas E problemas Teológicos A gente vai ver isso Mais pra frente Então o que a gente vai ver Por exemplo Nessa reforma De linha francesa Falando desse Rapaz aí Desse personagem O William Farrell William Farrell Eu acho que até melhor Porque o nome dele é francês Não é em inglês William Farrell Ele nasce na cidade de Gap Na França No ano de 1489 E ele é Ele tem Parentes Em algumas posições De destaque Na França E ele é levado Pra Paris Pra estudar E ele tem contato Com um professor Muito Um professor Barra historiador Inclusive na época Era um historiador Francês Chamado Henrique Lefebvre De Letaples Um negócio desse É o nome do Do Reformador Que ele tem contato Jacques Lefebvre De Letaples Desculpa Jacques Lefebvre De Letaples Ele é um cara Um erodito francês E Por influência dele Ele acaba se tornando Professor de gramática E de filosofia Então ele estuda Muito das matérias Comuns E vai se tornar Professor no Colégio Cardinal Lemoine Que ele vai lecionar Por um período E aí o que que acontece Acontece Uma Uma questão Muito interessante Quando ele está lá Estudando Quando ele está lá É Dando aula E tudo mais Ele acaba Se envolvendo Com um grupo Que já pensava Em reformas Da igreja francesa Eu não sei se vocês vão Lembrar que nós falamos Na história de Lutero Que havia já Um colegiado Teológico Francês Que ficava Trabalhando a teologia Da igreja católica Isso na universidade De Sorbonne Em Paris Em outros lugares Da França Já havia esse grupo Inclusive existem Alguns nomes Que são dados A esses grupos Tem um grupo Que é chamado Até de Como é que é É o Meu Deus Sumiu o nome Daquela palavra lá Que Cenáculo O Cenáculo De Meaux Cenáculo de Meaux Que era um grupo De teólogos Reformadores Dentro da igreja Católica Francesa E o William Farrell Ele acaba Tentando Implementar Algumas dessas Reformas Até porque Isso aqui é uma Questão importante Vocês vão lembrar Que existe um cara Muito Muito Forte aí Na região De Roterdã Chamado Erasmo O Erasmo de Roterdã E Erasmo de Roterdã Era um humanista Escrevia bastante E ele teve Influência em vários Locais da Europa Nesse período E aí o que acontece Os escritos De Erasmo De Roterdã Eles vão começar A ser difundidos E vão impactar Muitos dos Teólogos Que estavam Nesse período Porque a teologia Que era ensinada A teologia católica Ela já não estava Mais respondendo A todos os anseios E as perguntas Que eles levantavam Então Por exemplo O William Farel Ele é muito Influenciado Pelo Humanismo E aí ele Por conta disso Tentando abrir Um pouco mais A mente Dos seus Pupilos Lá Ele começa A implementar Essas reformas Na igreja católica Francesa Ali no período Entre 1519 e 1530 Lembre 1517 Nós estamos vendo As 95 teses Sendo publicadas Lá em Wittenberg Então o movimento Reformador Começa a crescer E ele também É muito influenciado Pelos escritos De Martinho Lutero E aí ele começa A tentar Transformar A igreja católica Francesa Ou A reformar A igreja católica Francesa Como Lutero Reformou A igreja católica Alemã E Começa a pregar Muitas ideias Luteranas Muitas questões Luteranas Ele começa a falar Só que ele sofre Obviamente Repreensão E tem oposição E Ali por volta De 1530 Ele é Perseguido E ele No caso Ele primeiro é perseguido Em Paris Aí ele vai Para uma cidade do interior Continua sendo perseguido Aí ele é forçado A fugir da França E Acaba indo para Zurich E Permanece com o Zwinglio Em Zurich Durante Um período E depois Que ele está lá em Zurich Que ele vai Para Estrasburgo Para se encontrar Com Martinho O Cero Com Martin Butzer E permanece lá Um período também E ele absorve As ideias Desses dois Reformadores Em 1532 Ele se estabelece Em Genebra Se junta Aos reformadores Que já estavam Em Genebra E ele tem um papel Extremamente importante Na primeira estadia De Calvino Em Genebra Porque é nesse ano Que ele convida João Calvino Para se estabelecer Na cidade Ele fala sobre a reforma Na cidade de Genebra E Calvino vai para lá Calvino também já estava Já tinha feito teologia E já estava estudando E ele também havia Feito direito Então ele Acaba estudando Tanto a parte humanista Como a parte teológica E ele vai para Genebra E lá em Genebra Calvino vai começar A assumir as suas primeiras Funções Sacerdotais Ou seja Ele começa a celebrar Ceia Começa a realizar Batismos E tudo mais E é William Farrell Que traz Calvino Para Genebra Em 1532 Só que Havia A formação Do A formação Do Do governo Da cidade Do governo Da cidade De Genebra Como a Suíça Até hoje Você tem na Suíça Você tem os cantões Você tem o cantão suíço De fala francesa O cantão suíço De fala alemã De fala italiana De fala Eu esqueci qual é a quarta língua Da Suíça agora Mas enfim São quatro línguas Que eu sei que tem lá E aí você tem esses cantões E cada um tem um corpo De normas Diferente E no caso aí De Genebra Havia Os Vamos dizer assim Os leitores da cidade E muitos deles Ainda estavam ligados A igreja católica Eles ainda estavam Vamos dizer assim Focados em Manter As tradições E os dogmas Da igreja católica Nas celebrações Nas missas E tudo que acontecia Lá na cidade Por conta disso Eles batem de frente Com Calvino E com William Farel E eles são expulsos De Genebra E nesse período Antes de 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 Serem expulsos Farel Ele recebe Um convite Para Pastorear Uma comunidade Neuchatel Na Suíça E Ele No final Depois que ele é expulso Definitivamente Ele acaba se mudando Para lá Se torna Pastor lá Continua pregando Até o final Da sua vida Lá Tem uma situação Muito complicada Na vida dele No final Da sua vida Ele nasce Em 1489 Em 1960 1565 Nós estamos falando De quantos anos Praticamente 80 anos 70 anos E tal Ele se casa Com uma Adolescente Lá Já com 60 e pedrada Ele se casa Com uma adolescente Uma jovenzinha De 14 para 16 anos E Calvino Critica ele Pesadamente Por conta disso Ah, tem um detalhe Importante aqui Ele Por ter tido Influências Anteriores Luteranas Ele bate de frente Com Calvino Num ponto Extremamente Fundamental Da teologia Desse período Que é A relação Com relação A Eucaristia Não é Que A questão Do papel Daquilo que Jesus Fala na sua Última ceia E de como isso É interpretado Por luteranos E por reformados Aqui no caso Calvinistas E vocês vão ver Mais para frente Que isso vai se tornar Um ponto De bastante Discussão Na 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 reforma Aí desse período E aí ele passa O resto da sua vida Em Neuchatel Vai morrer Em 1565 Já De Boa idade Romanche Muito obrigado Quem escreveu Ali no Youtube É exatamente É Romanche É o francês Italiano Alemão E o Romanche São essas quatro línguas Oficiais Que eu sei Que tem lá Na Suíça O inglês se fala Em tudo quanto é canto Lá também Mas se eu não me engano Não é a língua oficial Do país Aí nós temos Essa história Do William Farel E aí Qual é o papel Importante dele No caso dessa reforma É ele quem Apresenta Calvino Para Genebra E futuramente Calvino vai ser Convidado novamente Para voltar A Genebra A gente vai ver isso Na história de Calvino Que eu não vou Trabalhar hoje Mas Na segunda vez Que Calvino chega A cidade Já tem uma Mudança Uma mudança De governo Vamos dizer assim Os principais Opositores A esse movimento Reformador Eles acabam saindo Da cidade E aí Calvino tem Muito mais Liberdade De implementar As suas mudanças Que vão envolver Inclusive mudanças De governo Mudanças políticas E aí A gente vai perceber Que essas mudanças Vão impactar Demais O período Esse período Da história E a cidade Depois a gente Vai ter a evolução Da reforma Protestante Lá Vai chegar Ao ponto De que Vai haver Uma Vamos dizer assim Um desmembramento Aí Desse É quase que Um governo Da igreja Protestante Em Genebra Depois o governo Vai continuar Parceiro Mas não vai ter Tanta influência Assim Dessa igreja Reformada Na cidade Mas isso Mais pra frente A gente Não vai chegar lá Mas só pra gente Ver um pouco Do panorama Do que Que tá acontecendo Nesse período Aí Nós vamos falar Um pouco De John Knox Que é Um Talvez O principal Pilar Da reforma Da Escócia A Escócia Ela vai ter Uma Uma luta Muito grande Aí Entre católicos E Protestantes Não tanto Quanto vai acontecer Na Irlanda Que é Aquelas Guerras De religião Que aconteceram Até meados Da década De 80 Talvez até No início Da década De 90 A gente Lembra lá Do IRA E tudo mais Do movimento Revolucionário E tudo mais E das guerras De religião Mas A reforma Escocesa Ela é muito Interessante Porque John Knox Ele vai Impactar E vai se Tornar Um pilar Apesar Da igreja Católica Não ser Substituída Como aconteceu Na reforma Inglesa A reforma Inglesa A igreja Católica Ela é Substituída Pela igreja Anglicana E Posteriormente Até Há Novamente Uma aproximação Dos anglicanos Com os católicos E tudo mais Mas A igreja A igreja Oficial Do reino Se torna Igreja Anglicana No caso Da Escócia Não A Escócia Permanece Católica Oficialmente Mas Dá a permissão De que os Protestantes Tenham A sua Atuação O seu movimento E tudo mais E aí o que a gente vê Sobre o John Knox Ele nasce Nessa cidade De Heddington Na Escócia Em 1514 Ou seja Ele é bem Posterior Quando em 1514 Ele está nascendo Lutero já está causando Confusão Lá na região De Wittenberg Lutero já está bem Mais avançado Na sua reforma Ele vai para a Universidade de St. Andrews E estuda lá Acaba se tornando Teólogo também Participa Como eu falei Da reforma Da igreja escocesa Só que Há um evento Aí Quando os reformadores Escoceses Começam a querer Transformar A igreja Lá Eles também Querem transformar Algumas questões Eles querem mexer Nas questões políticas Também Eles querem mudar Algumas formas De governo E tudo que acontece Mudar Como eram feitas As coisas Para vocês lembrarem Só para a gente ter Uma informação histórica Nesse Nesse momento Da história Tem um Um rei Que é ligado Ao rei da França Que é católico E está Literalmente Ligado A igreja católica Só que O que acontece Quando eles Começam a fazer Essa reforma E aí Existem alguns Embates Políticos E também De religião Acontece que Um cardeal Católico É morto Nesse ano Em 1546 E quando esse cardeal Vocês vão Vocês vão lembrar Do Henrique Oitavo Ele está lá No período Do rei Eduardo VI Só que o que acontece Nesse meio tempo Quando ele vai Trabalhar na igreja Inglês Ele começa lá Sem ter Nenhuma influência E nada Ele é convidado A participar Ele é convidado A pregar De vez em quando E vai crescendo Ele vai se tornar Inclusive Um Conselheiro Do rei Só que Quando o rei Morre E quem entra No seu lugar É Maria I Que é chamada Maria Católica Ela recoloca A igreja católica No centro Vamos dizer assim Do governo É É Coloca a igreja católica No centro De novo Do poder Inglês Não é E isso é antes Agora que É antes de Henrique Oitavo Na verdade E aí O O que que vai acontecer O Por conta dessa Ascensão de Maria A católica Ele vai Também sofrer pressão Com relação As reformas Que ele estava Implementando E vai acabar Saindo Não é Ele 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 Sai Da sua posição Abandona A sua posição Na igreja E ele vai acabar Saindo da Inglaterra E vai Se Refugiar Em Genebra Também vai pra Genebra Porque Genebra Nesse período 1546 Já está Sob A Calvino Sobre Vamos dizer assim Não é o governo Sobre a liderança De Calvino Na cidade Então ele Em Genebra Ele acaba tendo contato Com Calvino E ele aprende muito Dessa teologia Reformada E do presbiterianismo Que vai ser muito importante Para a igreja escocesa Porque Porque ele vai Mudar a forma de governo Da igreja Até então Até então A igreja Ela era clerical Ou seja Ela tem um clero Ela tem uma Uma sequência De hierarquias E agora Ele vai implementar O presbitério Na igreja Então É um corpo De Pessoas Que Decidem E tomam Todas as decisões Da igreja Isso ele aprende Ele absorve Isso quando ele está Na região de Genebra Aí o que que acontece Quando ele está em Genebra Ele recebe um convite Para assumir Uma igreja De Protestantes Refugiados Ingleses Que está em Frankfurt Ou seja Acontece uma perseguição Contra os protestantes Na Inglaterra Eles fogem Muitos deles vão para Frankfurt E ele é convidado Para assumir A igreja lá Só que Ele ainda possui Algumas Divergências Teológicas E ele acaba Não ficando Muito tempo Lá em Frankfurt Consegue retornar Para a Escócia Na mudança De reino Porque assume A Escócia Depois Da morte Do rei Que estava Na época Que ele foi Que ele foi Expulso Uma Uma Tutora Que não era De direito Enquanto A Maria Uma outra Maria Não a Maria I Uma outra Maria Maria reina da Escócia Não tinha idade ainda Para assumir o trono Ela se torna Tutora do trono E depois Ela assume E essa segunda Maria Ela Dá ouvidos Vamos dizer assim Aos reformadores Apesar de ser católica ainda Só que aí Só que aí com a volta De John Knox Para a Escócia Ele se torna O líder Da reforma Escocesa E aí ele Começa A transformar Realmente A parte da igreja A igreja católica Continua lá Ele começa A transformar A igreja E acaba Formando Uma nova igreja Que é chamada De Kirk E aí ele Forma a confissão Escocesa Escreve a confissão Escocesa Que é a confissão Que embasa Essa nova Igreja Que surge ali na Escócia Eu vou fazer um parênteses Aqui que eu ainda não falei Das confissões A gente vai citar Algumas confissões Hoje Mas a gente vai falar Numa aula Sobre todas essas confissões Nós temos as confissões De Augsburgo Nós vamos falar aqui De uma confissão Chamada confissão Tetrapolitana Nós vamos falar também Da confissão Da Escócia Vamos falar da confissão De Westminster A gente vai falar De algumas confissões Que são muito importantes Para Confissão de Dorte Também para Mostrar Quais eram os pontos Que estavam sendo Pregados E estavam sendo Cridos aí Nesse período E ele Participa ainda Da liderança Do governo Da Escócia Ele se torna Confessor De Maria da Escócia E Há uma segunda Confusão política Na Escócia Dessa vez Ele não está envolvido Mas a Maria É condenada Denunciam Que ela está envolvida E ela é condenada Que foi a morte De um rei E por conta Dessa morte É Por conta Dessa morte Ela é Condenada A Prisão E Ele Acaba Pedindo A execução Dela É bem interessante Esse período Da história dele Porque ele acaba Pedindo a execução Dela Porque ele entende Que ela Foi Culpada Da morte Desse Desse Personagem Que eu não estou Aqui encontrando O bendito nome Do Personagem Que Ela participa Ela participa Da morte Eu não estou Encontrando E não vou encontrar Agora Então tudo bem E aí por conta Disso Ele vai continuar Pregando Por conta disso Ela é condenada Ela é executada E ele vai continuar Pregando até os seus dias Finais Morrendo em 1572 Então é um nome Muito importante Mas você percebe Que ele recebe Grande influência Do período Em que ele esteve Lá em Genebra Genebra vai ter Esse papel Fundamental Na Reforma Que nós chamamos De Na reforma Dos reformados Não na reforma Dos luteranos Vamos deixar Dessa forma Porque eu já não sei Mais como Mencionar isso Não sei qual é a melhor Forma de nomeá-los Ok E aí Nós vamos passar Para o terceiro Que é Esse personagem Que é Extremamente Fundamental Para essa reforma Que está acontecendo Por quê? E essa é uma opinião Minha Mas eu tenho Embasamento Para falar Ele É Vamos dizer assim Ele consegue Como diz o Sayão Em algumas vezes Ele consegue Tirar a bola Sem fazer falta Martin Busser Ele tem um papel Fundamental Porque se esse cara Não existisse Não estivesse ali Com certeza Haveria guerra Entre protestantes Por pontos de vista Diferentes É O A gente já falou Sobre Lutero Lutero com seu Temperamento explosivo Há também Os que são mais Extremistas Como eram Os anabatistas E aqueles Da reforma radical Claro que houve Batalhas entre protestantes Mas assim Só para Exemplo Eu ia falar agora Entre os reformados E os luteranos Mas a batalha Que houve Foi principalmente Contra os anabatistas Os anabatistas Foram os que mais Sofreram Contra Inclusive A igreja Da reforma Protestante Não radical Eu já falei Sobre a batalha Lá de Münster Que os católicos E os protestantes Luteranos Se juntam Para lutar Contra os protestantes Anabatistas Mas o papel central Dele é por quê? Porque ele vai estar Primeiro numa região central Que é a região de Estrasburgo Segundo Que ele tem acesso Ele consegue ter acesso Tanto aos reformadores De linha calvinista Como aos reformadores De linha luterana E ele conversa também Muito bem Com católicos É muito interessante A história de Martin Busser Ele é realmente Uma pessoa assim Singular aí Nesse período Tem bastante É Tem bastante Influência Né Mas vamos ver O que a gente consegue Pegar aqui Ele nasce Nessa cidade De Celestat Que é na região Da Alsácia Essa região Se vocês Talvez Não lembrem Ou não saibam Nesse período Ela é uma região De língua Em tese Eu vou botar umas aspas Bem aqui Assim Pertenceria ao território alemão Essa é uma região De constante disputa Entre alemães e franceses A Alemanha No seu período de expansão Por exemplo Essa é uma região Que é conquistada Por Napoleão Bonaparte E quando Otto von Bismarck Começa o seu processo De expansão Dentro da Alemanha Ele reconquista A Alsácia e a Lorena Que a Alemanha Só vai perder No final da segunda guerra Segunda guerra mundial Quando a Alemanha perde Esse é um dos territórios Que é devolvido A França Como vamos dizer assim Punição Pela derrota da Alemanha Na segunda guerra mundial E aí Essa é uma região Por exemplo Que se fala As duas línguas Duas línguas mais Com mais influência Com mais força Na língua alemã Os alemães O alemão tem maior Influência lá E não é muito longe Da região de Estrasburgo Estrasburgo Hoje Tem maioria De língua francesa Porque Ela é uma cidade Que Está dentro Do território francês Obviamente Mas tem muita coisa Ali também De influência alemã E de língua alemã Nessa região ali De Estrasburgo também Então o que acontece Depois que ele nasce Nessa cidade Há uma escola de latim Muito famosa Nessa cidade E normalmente Você fazer a latim Ou para você fazer teologia Ou para você fazer direito Então ele acaba Ingressando nessa escola E depois ele é levado Para a Universidade de Mainz Ele é indicado Para a Universidade de Mainz E ele vai estudar dogmática Que aí já tem a ver Com teologia E ele acaba Se tornando sacerdote Como se fosse Um padre E tudo mais E de lá Ele vai estudar Na Universidade de Heidelberg Para poder fazer O doutorado E tudo mais Só que lá em Heidelberg Acontece uma coisa com ele Que ele recebe Grande influência dos humanistas Como eu já falei Muita gente ali Trabalhando os textos De Tomás de Aquino E de Erasmo de Roterdã E ele recebe Essa influência fortemente Você vai perceber Isso depois E lá por volta De 1518 Você lembra Desse nome Johannes von Staupitz Que era o Chefe da ordem Agostiniana Que cuidou de Lutero Que cuidou de Lutero No período em que Lutero Estava lá estudando No mosteiro agostiniano De Erfurt E o que que acontece Nesse ano 1518 Lutero É convidado Para vir Falar Sobre as suas Teses Em Heidelberg Que é A disputa de Heidelberg Quem está lá Para ouvir O nosso querido amigo Lutero Martin Butzer E aí Martin Butzer Começa a ser Influenciado Fortemente Pelas ideias De Martinho Lutero E aí o que que vai acontecer Ele escreve Uma carta Para o Bispo Da sua região Bispo de Mainz Defendendo Várias das teses De Lutero Biblicamente Aí ele começa A escrever E defende isso Eu aqui dei um salto Na história Razoável Porque não é imediatamente Mas assim Por sofrer Sofrer pressão Tanto dos católicos Com Dos católicos Tanto por conta Da sua Aproximação Com o humanismo Nos seus escritos Como pela aproximação Com o luteranismo Ele Acaba Achando melhor Deixar a ordem dominicana Porque ele já tinha feito Os votos monásticos E tudo mais E se ele Simplesmente Começa a agir contra Ele pode ser taxado De herege Como ele foi acusado De ser herege E poder ser Condenado A fogueira Então ele fala É melhor eu deixar Os meus votos Deixar de ser sacerdote Me tornar Um leigo E é o que ele Consegue fazer Através de outros amigos E ele recebe a proteção Desse Cavaleiro Alemão Chamado Franz von Sikingen E esse Franz Até certa De certa forma Vai ter Vai ter para Martin Butzer O mesmo papel Que Felipe O sábio Frederico O sábio Perdão Tem para Martin Lutero Porque ele Porque ele vai Proteger Martin Butzer Ali naquela Região De ser Atacado Aí O que que vai Acontecer Martin Butzer Ele Tá ali na Região Da Alsace E acontece Uma revolta Chamada Revolta Dos Cavaleiros Era uma revolta Dos cavaleiros Contra o imperador Carlos V Aqueles cavaleiros Que haviam Abraçado Os ideais Reformadores Só que O que que acontece O Franz Morre Nessa revolta Ele é Atacado Inclusive Existe Um 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 personagem Muito importante Que a gente falou Na aula passada Chamado Felipe de Hesse Que luta Contra os Cavaleiros Ele 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 luta Contra esses Cavaleiros E participa Da morte De Franz Von Sikingen E Quando isso Acontece O protetor De Martin Butzer Sai de cena Então ele se vê Desprotegido E ele é Ele é É É Recebe uma forte Recomendação Para que ele fuja Dali da região E ele vai Para a região Nos arredores De Estrasburgo Ele nem vai Para Estrasburgo Em si E quando ele Chega em Estrasburgo Isso acontece Por volta De 1523 Em Estrasburgo Já há Um grupo Um movimento De reformadores Na cidade E esses Reformadores Estão aí Tentando Modificar Algumas questões Com relação A como a igreja Se porta Se porta Com relação A seus Vamos dizer Seus dogmas Com relação Por exemplo Às missas Com relação A Como é que Se apresentam Os elementos Da Eucaristia Aos votos Monásticos E então Várias questões Estão sendo Trabalhadas Na cidade De Estrasburgo E existe Um reformador De Estrasburgo Que é muito Importante Que ajuda Muito O O Martin Butzer Que é O O nome Dele É Matthew Zell Na verdade É Mateus Zell Mateus Em alemão Zell Ele é Um reformador Da cidade De Estrasburgo Um dos principais Reformadores Da cidade De Estrasburgo E ele Tem um papel Fundamental Porque ele Era um Dos Eleitores Na cidade E Estrasburgo Aqui é importante A gente entender Isso Quando a gente Fala assim Porque os Cavaleiros Se levantaram Contra o Imperador Como assim Não havia Um governo Totalmente Centralizado Nesse período Havia por exemplo Estrasburgo Era considerada Uma cidade Independente Dentro do Império Era uma cidade Parceira Do império Mas por exemplo Ela possuía Regimentos Leis próprias Ela não Necessariamente Tinha que Obedecer As decisões Imperiais Como Genebra Genebra Também era uma Cidade independente Dentro desse império Do sacro império Romano germânico Era uma cidade Que por exemplo Se houvesse um Inimigo comum Externo Como nesse momento Da história Nós estamos vendo Ali os Os turcos Chegando até Os As bordas Ali Da Da De Viena E então As cidades Se uniriam E lutariam Contra esse inimigo Comum Mas as leis Elas eram leis Individualizadas Para cada cidade Então o que Acontecia em Estrasburgo Por exemplo Nesse período Como ela era Uma cidade Independente Ela era uma cidade Que havia muita gente Buscando refúgio Só que O refúgio Não era dado A qualquer pessoa Você precisava Se inscrever Para se tornar Cidadão E ter direitos Na cidade E quando Chega Próximo Quando o Martin Butcher Se muda Para lá Ele não é Um cidadão Então ele não tem A proteção Vamos dizer Das leis Da cidade E Ele não tem Vamos dizer Assim Subterfúgios Para Poder Aquisitivo Por exemplo Para poder Justificar Ou poder Até mesmo Comprar Uma cidadania Falar Tipo Ter influência Financeira tal Que ele pudesse Adquirir a cidadania Ele aplica Para um pedido De cidadania Ele quer Se tornar Cidadão De Estrasburgo Para ter A proteção Da cidade E tudo mais E nesse Momento Da história Que ele está Meio desamparado Esse Mateusel Ele vai Vamos dizer Assim Se afeiçoar De Martin Butcher Vai Ter esse amor Cristão Por Martin Butcher E vai começar A dar Algumas funções Eclesiásticas Para ele Executar Funções Por exemplo De aconselhamento De Preparo Das missas E tudo mais E aí E isso vai Sustentar Martin Butcher Nesse período Inicial Só que o que Que acontece Ele vai se tornar Uma pessoa Muito importante Estrasburgo Porque Logo depois Um pouco tempo Depois Ele adquire O direito De cidadania E aí Ele já Começa A trabalhar Com os Reformadores Nessa cidade E começa A assumir Pontos de pregação Ele começa A lutar Contra Os 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 parâmetros Vamos dizer assim Católicos Contra As O sacrifício De Cristo Ou seja É como se você Estivesse renovando O sacrifício De Cristo E aquilo Se tornava Um Meio De graça Então por exemplo Como na cruz Cristo derramou Da graça De Deus Para os homens Na 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 execução Da missa Você No caso Os Padres Estavam recebendo Graça Por Por Praticarem a missa Só que a missa Era em latim E Completamente Fora das pessoas Que não falassem Latim Ninguém ali Era abençoado Vamos dizer assim E era Era como se Os Os O clero Estivesse falando assim É Quando eu faço Essa missa aqui É Eu estou Reafirmando A minha posição De De clérigo De 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 Pertencente A essa igreja Lembra que eu falei Para vocês Que havia essa divisão Você tinha o clero Que pertencia A igreja E você tinha O Laicato Que Precisava ainda Fazer algumas coisas Para complementar Aí O seu processo De salvação Entre elas A doutrina do purgatório Servia justamente Para dizer Para esses Leigos Que eles poderiam Tanto comprar Indulgências Como nós já falamos Como realizar obras De caridade Que diminuíssem Esse período deles No purgatório Para que eles pudessem Ter a sua vida Completamente limpa E pudessem Ser aí No caso Salvos Para o clero Não precisava disso Porque por exemplo Quando eles faziam a missa Eles já estavam Renovando Esse processo Salvífico Vamos dizer E o Martin Butcher Assim como o Lutero Vai bater de frente Com relação a isso E vai Lutar Contra esse tipo De prática E isso é uma das coisas Outra coisa Por exemplo Ele vai falar Sobre a questão Da Eucaristia Que não era distribuída Para todas as pessoas Só para o clero Vai mudar E ele vai lutar Vai chegar ao ponto De a luta dele ser Contra Qualquer tipo de missa Que não fosse na língua do povo E que não houvesse A participação do povo E aí ele vai substituir Ele vai conseguir fazer isso No futuro Substituir todas essas missas E tudo Por O que eles chamam de Cultos de pregação Basicamente é isso Então ele vai criar Esses cultos de pregação Que vão acontecer duas vezes Inclusive depois Vocês não lembram Por que nós chamamos Culto de manhã E culto à noite No domingo Vem tudo desses caras aqui Que faziam isso Ele por exemplo Vai manter cultos de pregação Nos domingos de manhã E de noite Enquanto ele vai ficar Em Estrasburgo E aí o que tem de importante Na vida dele Com relação a reforma Como um todo Porque ele vai ser Um mediador Ele participa De diversos encontros Com Melanchthon Lutero e Zwinglio Na intenção De resolver Os diferentes pontos de vista Sobre a doutrina da reforma Então por exemplo Lutero bateu de frente Fortemente com relação A questão da presença Física de Jesus Nos elementos da ceia Porque o texto bíblico lá Jesus fala Este é o meu corpo Este é o meu sangue Lutero Trabalhava esses elementos Literalmente Zwinglio não fazia isso Calvino não vai fazer isso E O que que acontece Eles começam a Bater De frente Com relação a isso E O papel de Martin Buzer Vai ser um papel Fundamental Porque ele vai apresentar Um ponto de vista Que Vamos dizer assim Tenta Conversar Com Tenta conversar Com os luteranos Sem Ferir A doutrina Dos reformados Então ele cria Uma confissão Que é a confissão Tetrapolitana Que é assinada Por quatro cidades Por isso Tetrápolis Quatro cidades Por isso Recebe o nome De tetrapolitana Que é Estrasburgo A cidade de Constança No sul da Alemanha Memingen e Lindau Essas quatro cidades Assinam essa confissão Que foi baseada Na confissão de Augsburgo Criada por Felipe Melanchthon Augsburgo recebe Lá várias Várias dietas E Uma dessas dietas Os príncipes eleitores Da região da Saxônia Escrevem uma confissão É escrita até por Melanchthon E eles apresentam Essa confissão Lá para o Carlos V E essa confissão É aceita pelo imperador Dizendo Essas igrejas Aqui dessa região Podem seguir essa confissão Não precisam voltar Ao catolicismo Porque o Carlos V Além de tudo Não era besta Ele estava precisando De gente para lutar Contra os turcos Se ele entrasse De conflito De cabeça Contra os príncipes eleitores Da Saxônia Ele perdia Todo aquele pessoal O exército Desse pessoal Então ele prefere Ceder E o pessoal Acaba aceitando A confissão de Augsburgo O Martin Butzer Pega a confissão De Augsburgo Que é a confissão Criada por Felipe Melanchthon E muda os termos Que ele considera Que são problemáticos Para os teólogos Reformados Então ele difere Algumas questões Teológicas E Martin Butzer Ele tinha esse perfil Conciliador E ele recebe Muitos ataques Por conta disso Inclusive Lutero O ataca Veementemente Em alguns De seus escritos Só que ele sempre Buscava a reconciliação Olha só Essa fala dele Aqui Quando ele diz O seguinte Em todo caso Nós precisamos Buscar a unidade E o amor Em nossos relacionamentos Com todos Independente Da forma Como eles se comportam Contra nós Isso foi Ele escreve Isso depois De um escrito Luterano Contra ele E quando ele está Em Estrasburgo A gente Mencionou lá Na vida De William Farel Que ele e Lutero São expulsos Da cidade De Genebra E nesse período Em Estrasburgo Em 1538 Que é quando Lutero Calvino É expulso De Genebra Ele convida Calvino A vir Para Estrasburgo Para se tornar O pastor Dos refugiados Franceses Em Estrasburgo Lembra que Carlos V É francês Ele tem grande Vamos dizer assim Parceria Com a igreja católica E aí começa Um movimento De perseguição Contra esses protestantes E muitos Se refugiam Em Estrasburgo Por conta Dessa posição De cidade Estado independente Dentro do império Muita gente Vai pra lá E ele chama Calvino Para trabalhar Nessa igreja Dos refugiados E é aqui Que Calvino Recebe grande Influência E faz uma Grande revisão Nos seus Escritos Famosos As institutas Ou a instituição Da igreja Cristã Que vai sair A segunda edição Depois que ele Tá aí Em Estrasburgo Aí tem uma Questão Que ele É Ele recebe Uma intimação De Filipe De Hesse Para Sobre uma Questão A respeito Dos judeus Porque havia Uma lei Uma regra É Que Vamos dizer assim Uma lei que Protegia Os judeus Estava vencendo Ela estava Acabando A sua validade E aí Filipe De Hesse Pergunta pra ele O que ele deveria fazer Como ele deveria escrever Essas novas leis Pra você perceber Como ele também Recebe influência E o Filipe De Hesse A gente falou um pouco Sobre ele na aula passada E eu até no material Que vocês receberam Da aula passada Eu coloquei um pouco Da história dele Ele era um cara Político muito esperto Então ele tipo assim Ele saia pedindo Opinião de alguns assuntos Pra várias pessoas E ele abraçava A que mais agradava a ele Então na questão Por exemplo Da bigamia Que acontece lá E ele utiliza Uma opinião De Martinho Lutero Ao seu favor Ele pede opinião Pra Melancton Por exemplo E Melancton Faz um comentário Sobre a situação De Henrique VIII Na Inglaterra Falando que Pra Henrique VIII Seria melhor Ele ter Feito Um segundo casamento Terceiro do bigamo Do que Ele lutar Contra a igreja católica Para Que a igreja católica Assinasse A sua carta de divórcio Com a sua esposa Porque ele queria casar Com a Ana Bolena E aí Essa frase O Felipe de Hesse Utiliza pra poder Defender a sua posição No seu segundo Casamento Com a Outra moça lá Que eu esqueci o nome também Mas isso não é importante Agora o que eu quero dizer Quando acontece isso O posicionamento De Martin Butcher É um posicionamento Extremamente severo Com relação aos judeus E ele fala lá Pra o Felipe de Hesse Limitar os judeus O ganho dos judeus A subsistência Tipo assim Não deixe que os judeus Cresçam E Enriqueçam Limite o ganho deles A subsistência É só pra eles não passarem fome Mas não deixe com que eles Cresçam aí Nessa região Que era a região Ao norte da Saxônia E O que que acontece É Vários Como eu falei pra vocês Ele como ele tem Trânsito aí Com várias regiões Ele tem trânsito Com os calvinistas Com os reformados De Genebra Ele tem trânsito Com alguns luteranos E tudo mais Ele também tinha trânsito Com alguns católicos Então Ele Acaba Conversando Com alguns Líderes Alguns bispos E alguns chefes Da igreja católica Da região ali Da Alsácia E Um líder Especificamente Convida ele Pra assumir A Posição De A posição De Reformador Vamos dizer assim De reformador Chefe Da região de Bun Da cidade de Bun E aí ele Vai se mudar Pra essa cidade E Quando ele Muda pra essa cidade Ele Começa a Fazer A Reforma Na igreja católica Naquela região Isso com Consentimento Dos Bispos católicos Da região Certo E Qual é o problema Que acontece aqui O Carlos V Começa a ser Pressionado Por aqueles Eleitores Que Estão Com os Católicos Ou seja Nem todos os Príncipes eleitores Assinam O tratado de Augsburgo Por exemplo E Ele começa a receber Pressão Porque Ele está Começando a perder Força Com esses Príncipes eleitores Católicos Que estão pensando Talvez em Também se tornar Reformados E aí o que Que acontece As forças Imperiais De Carlos V Começam a Tentar Vamos dizer assim Exercer uma Influência Na Na região E aí Por conta Disso Quando ele Está lá Em 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 Fazendo as Reformas Na igreja As forças Imperiais Chegam e Dominam a Cidade E aí Os Católicos Meio que Celebram E Acabam Pedindo Que Cesse Qualquer Tipo De Reforma Ele Acaba Sendo Expulso Da 1543 E Ele Acaba É Retornando Para Estrasburgo Na Por volta Do mesmo Ano Só que O que Que vai Acontecer É Perdão Ele acaba Voltando Em 1546 Para A cidade De Estrasburgo Ele permanece Três anos Ali na região De Bom Só que Isso não vai Parar lá Esse é Um Problema Porque Quando ele Volta Para Estrasburgo E aí Ele Começa A Ser Um Pouco Mais Ferrenho Ele volta Em 1546 Ele Começa A ser Um Pouco Mais Ferrenho Nos Seus Sermões Contra A igreja Católica Da Cidade Só que A igreja Católica Consegue Apoio De Carlos V E aí As Tropas Que Estão Ali Na Região Descem Para A Região De Estrasburgo E Também Exercem O Mesmo Tipo De Pressão E Vencem Os Exércitos Protestantes E Por conta Dessas Derrotas A cidade De Estrasburgo Ganha Força No Retorno Do Catolicismo E Ele É Obrigado A Fugir Da Região De Estrasburgo Já No Final Da Sua Vida Porque Senão Ele Ia Ser Perseguido Também Talvez Até Morto Aí O Que Acontece Ele Recebe Convites De Calvino Para Ir Para Genebra Ele Recebe Convite De Zwinglio Para Ir Para Zurich E Ele Recebe Convite De Thomas Kramer Que É Um Reformador Inglês Para Ir Para A Inglaterra E Ele Aceita O Terceiro Ele Acaba Indo Para Inglaterra E Permanece Lá Ele Foge 1549 E Permanece Até 1551 Inclusive Ajudando A Reforma Inglesa Em Vários Pontos E Ele Acaba Enfrentando Vários Problemas De Saúde No Final Da Sua Vida E Fevereiro De 1551 Ele Acaba Falecendo Lá Na Inglaterra Não Retornando Mais A Região Da Alsace Que Era Sua Região De Ação Ok Pessoal Nós Encerramos A Nossa Aula Aqui Que Iniciou Um Pouco Mais Atrasada Mas Eu Já Falei Bastante Aqui E Eu Quero Saber Antes de Vocês Fazerem Perguntas Eu Preciso Falar A Respeito Da Aula A Gente Tá Dando Um Ampassan De Reforma Tá Gente Isso Aqui É O Curso De Reforma Se A A A A A A A A Pesado Pra Se Passar Em Uma Hora Uma Hora E Meia Então A Gente Tá Dando Pinceladas Se Despertar O Interesse Em Você Eu Aconselho Você Ou Perguntar Pra Gente Onde Você Pode Continuar Estudando Ou Buscar Livros Que Falem Desse Período Existem Livros Muito Bons Por Existe Um Livro De 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 Um Teólogo Anglicano Inglês Que Pra Me É Formation, que é Jarmade Maculloch. Esse cara, ele é um teólogo anglicano inglês, ele é excomungado da igreja porque ele assume uma posição que a igreja não poderia aceitar e logo depois a posição dele se torna aceita pela igreja. Então é um negócio muito estranho, mas enfim, ele é um estudioso fenomenal o escrito dele, o livro dele. Ele entra em vários assuntos, muito na minúcia e ele tem inclusive um seriado que foi apresentado na BBC. São cinco episódios, se eu não me engano, que falam sobre a reforma como um todo. Cinco ou oito episódios, acho que são oito episódios. É muito bom o seriado também, ele fala sobre a reforma em vários pontos diferentes. Desculpa, não é sobre a reforma, tá? Perdão, é sobre a história da igreja, que é a formação dele. A formação dele não é sobre a reforma apenas, é sobre a história da igreja, mas o livro que ele escreve é sobre a reforma. Então fica aí uma dica de leitura para quem quiser ampliar o seu conhecimento nessa área. Quem quiser fazer perguntas, eu estou vendo algumas perguntas aqui no YouTube, também pode fazer pergunta aqui na sala e eu leio a pergunta e a gente vai respondendo aqui. Bom, como eu já terminei, deixa eu aparecer para vocês perguntas aqui. Ok. Bom, vamos lá, temos algumas perguntas aqui que eu já vi. Eu falei sobre a questão dos batistas calvinistas, né? Eu não sei se vocês entenderam o que que eu quis dizer, mas na verdade é simplesmente uma questão de divisão... Eu ia falar geopolítica, não é um bom termo, é uma questão de divisão estrutural. Estrutural. Dentro do que se tornou a reforma protestante, os batistas eles vêm de um lado da reforma que é chamada de reforma calvinista ou de reforma reformada e não de reforma luterana. Então, basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar de novo. No tempo da reforma só existia igreja católica. Uma boa pergunta. Não. Não em que sentido? A igreja já havia rompido. Lembra que existe o grande cisma do Oriente, que é o rompimento da igreja católica com a igreja de fala grega, né? A igreja que é chamada bizantina. E a igreja católica romana, perdão, ela vai se tornar a igreja católica romana depois desse rompimento. Então, já havia essas duas igrejas. A igreja bizantina estava sendo dizimada nesse período lá pelos árabes, né? O Levante Árabe. Cai, por volta de 1400, cai Constantinopla, não é? E que são praticamente mil anos depois da queda de Roma. Roma cai em 480, mais ou menos, e aí mil anos depois, praticamente, cai Constantinopla, acabando aí o Império Romano como um todo, né? E aí a igreja permanece lá com algumas ressalvas, mas depois os seus justas, que são os turcos, né? Entram lá e dominam tudo e... e acabam dominando tudo. Mas então, só para saber. Agora, quando nós vamos falar de território da reforma, já acontece... A gente falou nas outras aulas, eu não sei se vocês acompanharam, se as outras aulas estão disponíveis lá, mas assim, já acontecem movimentos reformadores. A gente não dá para falar de uma igreja católica única. É todo mundo em tese debaixo de uma mesma diretriz, diretriz papal. O Papa tem poder de condenar as pessoas, sim. Mas já há, em vários pontos dessa igreja, movimentos de reforma, vamos dizer, né? A gente falou de Cisneiros, a gente falou de Salvanarola, a gente falou de Jacobi Ruter, a gente falou de Ian Hus. São movimentos dentro dessa igreja que não concordam 100% com as doutrinas. Então, a gente pode dizer que, sim, há um governo central católico, porém, não há uma doutrina central aí nesse período que vai acabar nesse movimento mesmo do fim da... do fim da... do domínio católico na região, por exemplo, da Alemanha. Então, a gente pode dizer que, sim, há uma igreja só, mas já dentro dessa mesma igreja existem vários movimentos que buscam essa... mudança aí interna. Então, você disse que a linha Batista não aderiu ao Tulip, mas John Piper ensina sobre o Tulip. Então, ele é de outro grupo Batista? Muito boa pergunta. Olha, o John Piper, e existem várias igrejas Batistas de linha reformada nos Estados Unidos, existem no Brasil também. eles, sim, têm... E quando eu falo que os Batistas não aderem ao Tulip, você pega, por exemplo, a... Isso eu recomendo que todo mundo faça, quem for Batista, faça isso pelo menos uma vez na vida. Entra no site da Convenção Batista Brasileira e lá você vai ter declaração doutrinária, que é a declaração doutrinária dos Batistas brasileiros. Lê a declaração doutrinária. E a declaração doutrinária, ela não adere no Tulip, por exemplo, a questão da... É... Eu preciso lembrar de novo o que é cada um. É total deprivation, graça irresistível, expiação limitada. Então, por exemplo, na expiação limitada, não há dentro da declaração batista algo que defenda a expiação limitada. Você não tem, por exemplo, a questão lá do... Da eleição incondicional da graça irresistível. Você tem isso, mas você tem também a doutrina do livre-arbítrio. E isso é uma questão muito interessante porque isso vai gerar problemas, ou seja, na verdade não gera problemas, isso gera só solução, mas as pessoas não querem aceitar a solução porque elas querem aceitar os dogmas que já estão aí pré-estabelecidos. Isso aqui é uma crítica generalizada a todo mundo que não pensa que nem eu, mas enfim, é como a gente faz, a nossa ideia sempre é melhor. A questão não é essa. A questão é justamente assim, que você quando vai estudar do ponto de vista linguístico, literário, barra, teológico, o texto bíblico, muitos de nós partimos desse ponto da história. Nós partimos de uma análise pós-reformada, só que nós precisamos lembrar que para começar, para começo de conversa, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para quando eu vou dar aula, por exemplo, de hermenêutica, quando eu vou dar aula de história da igreja, alguma coisa assim, é para quem a Bíblia foi escrita. Aí as pessoas falam assim, a Bíblia foi escrita para mim e para você. Eu falo, tudo bem, mas quem foram os primeiros que receberam esse texto? Porque a Bíblia não é escrita num ambiente etéreo e que se revela nova a cada geração, não. Ela é escrita num espaço-tempo, ela é escrita num ponto no espaço e na história. E aí esse ponto possui características culturais, sociais, linguísticas, que são muito importantes. Por isso que quando a gente vai falar de uma análise bíblica, a gente sempre fala que as pessoas precisam ter conhecimento da cultura, ter conhecimento da história, ter conhecimento dos termos e das formações literárias e que isso aí a gente vai aprender em hebraico e grego, em exegese, em hermenêutica, tudo isso está envolvido numa boa interpretação. Então quando a gente vai falar que, por exemplo, o Tulipe responde a todas as perguntas, não respondem. O Tulipe, para vocês terem noção, na minha opinião, e aí aqui é Jonatas falando e não o senhor, dando uma parafraseada em Paulo, na minha opinião, o Tulipe serve para responder os anseios iluministas, os anseios cartesianos que são muito presentes na Europa nesse momento. Você tem um movimento iluminista acontecendo e aí você precisa, e iluminismo e cartesianismo, você é zero ou é um, ou é preto ou é branco. Você não tem essa zona cinza que nós encontramos, por exemplo, no pensamento judaico. No pensamento judaico, a gente já falou sobre isso aqui, por exemplo, na aula de Hebraico e Mentalidade Bíblica, que é um curso que aconteceu, foi o último curso, um dos últimos cursos que nós fizemos, se vocês quiserem, depois vocês acompanhem lá, vale muito a pena, mas no pensamento judaico, Deus pode ser o Deus que se revele e o Deus que se esconde, ele fala isso para os profetas. Entendeu? Deus é o Deus que manda a bênção e que manda a punição. Ele manda o bem e manda o mal. Então, esses dois elementos, eles não são antagônicos no pensamento judaico, eles caminham juntos. E aí, quando você vai falar de questão de livre-arbítrio e eleição, os dois também caminham juntos. A eleição, ela existe, Deus elege, mas isso não invalida a participação no sentido de que o homem tem uma responsabilidade com relação à sua salvação. Isso não significa, em hipótese alguma, de que o homem é o participante dessa salvação ou que ele age em prol da sua salvação. Não existe isso. pelo fato da pessoa ter responsabilidade, não significa que ela é executora dessa salvação. Deus é quem efetua o tanto querer quanto efetuar. Ele está lá, ele executa todos os passos dessa salvação e a salvação só ocorre pelo seu poder e pela sua graça. Não tem nenhuma ação humana. Isso aí não existe nenhum texto bíblico que defenda. Podem ficar tranquilos. Agora, você querer dizer que a salvação ela só foi para os que são salvos. Ou seja, Jesus só morre pelos que são salvos. Isso aí é questão filosófica. A Bíblia não fala isso em ponto algum. Eles até tentam encontrar alguma coisa lá e se for me falar de graça irresistível eu tenho um texto bonito para poder falar para vocês aqui mas eu não vou entrar nesses assuntos porque senão a gente não sai daqui hoje. Exatamente. O pastor Sayão já tentou evitar a guerra entre calvinhos e arminianos. Tem que evitar porque é inútil a gente ficar discutindo coisas que a nossa mentalidade não tem capacidade de compreender. Como é que esse Deus elege mas a pessoa escolhe? Meu, vai perguntar para ele na glória. Fica à vontade. Eu também vou perguntar porque é difícil de entender. Na nossa cabeça isso é meio complicado. Pode-se afirmar que alguns preceitos da doutrina calvinista tem influência na educação secular por sua proximidade com o humanismo? É basicamente o que eu falei. Pode ser que sim. Mas assim, não é que a doutrina calvinista está errada. Não é de forma alguma isso. Nem que os arminianos estão com a razão ou que estão errados. nós vamos ter dificuldades de acharmos um ponto que seja 100% em comum com todas as posições e todas as possibilidades de interpretação. porque o texto bíblico carece de constante avaliação e constante visitação e assim existem muitas nuances ali do texto que não só são difíceis de interpretar porque você precisa conhecer bastante da história mas tem coisas que a gente talvez não vai conseguir interpretar porque se perderam na história. No sentido, por exemplo, de como se processa essa salvação. Como é que era a cabeça? O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer quando ele escreveu aquilo? Por exemplo, o apóstolo Paulo vai escrever em Efésios 2.8 Pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus. Ele até explica isso no verso seguinte isso não vem de vós para que ninguém se vanglorie para dizer que não é pelas obras é pela graça pura e simplesmente de Deus. E aí há uma interpretação de linha calvinista que diz que quando fala lá que o isso não vem de vós ele está dizendo que a fé não vem de vós ou seja, só vai ter fé aqueles a quem Deus der fé. Isso é uma linha calvinista um ponto de defesa calvinista eu já ouvi vários calvinistas falando sobre isso. No grego, na semântica ali o isto está se referindo à graça porque inclusive é a graça que está sendo trabalhada em todo aquele capítulo tanto no final do capítulo 1 como no capítulo 2. Então você vai perceber que pontos de interpretação divergentes causam doutrinas divergentes. Aí você vai falar ah, mas eles estão errados. Pode ser que sim pode ser que não. o que a gente precisa ter é certeza naquilo que nós cremos. E assim eu vejo dentro das doutrinas calvinistas muitas coisas positivas. Por exemplo quando a gente vai falar dos cinco solas nós temos que abraçar aquilo com unhas e dentes. São aqueles cinco solas é só pela graça que nós somos salvos é só mediante a fé em Cristo Jesus é somente Jesus Cristo que nos salva que nos salva nos salva Jesus Cristo que nos salva é somente a escritura que ela é a nossa regra de fé e prática e é toda glória dada a Deus não existe glória humana nesse meio no meio do caminho. Então esses cinco pontos nós temos que abraçar e é fruto dessa reforma essa sistematização da reforma por isso que é tão importante estudar isso. Agora nós precisamos lembrar que o texto bíblico ele é um pouquinho anterior à reforma apenas 1500 anos pelo menos 1400 então aí você precisa caminhar bem por isso acho que isso até nos ajuda existe uma frase que é muito importante nós temos que ter dar mais valor aquilo que nos une do que aquilo que nos separa nós temos pontos diferentes que não sejam pontos cruciais então tudo bem deixamos isso no segundo plano agora se nós temos uma pessoa que vem do meu lado e pregar que Jesus é o Deus verdadeiro porque o Deus do antigo testamento era na verdade um Deus pecaminoso e Jesus é que é o Deus que já ouvi gente falando sobre isso existe uma doutrina doida aí que falava isso aí você tem que bater de frente pô peraí meu Jesus é Deus como Espírito Santo você tem uma trindade ali que é uma triunidade e que os três são Deus e não são a mesma coisa é difícil também de compreender mas para aqueles pontos que não são essenciais da fé que não são vamos dizer assim concernentes a salvação são mais questões de prática e podem ter aí por exemplo questões que envolvam ah é necessário uma certa coisa ou outra certa coisa para a confirmação dessa salvação ah eu posso a gente tem um ponto por exemplo que é muito divergente entre batistas e outras igrejas que praticam pedobatismo que é a questão do batismo nós acreditamos que a pessoa para ser batizada ela precisa volitivamente conscientemente escolher ser batizada alguns entendem que não é necessário isso é necessário que ela faça uma confissão de fé futura beleza isso não é tão relevante assim até porque o batismo não é essencial para a salvação se não o ladrão da cruz a não ser que você considere a chuva que caiu lá na tempestade e o batismo que ele recebeu aí até os os nossos queridos que gostam de aspersão podem fazer a festa mas assim nós não cremos nisso e nós cremos que o ladrão da cruz foi salvo naquele momento então assim ele não foi batizado então o batismo ele como ordenança serve como um testemunho fiel da minha morte para o mundo e vida para Cristo Jesus mas ele não é essencial à salvação a essencial à salvação é a fé a fé em Cristo Jesus esse é o essencial e disso nós não podemos abrir mão vamos lá seria a educação de linha calvinista historicamente mais aceita que as dos outros movimentos protestantes por conta de sua proximidade com o humanismo olha é uma pergunta difícil de responder essa o que que a gente vai perceber que os países de linha protestante inclusive isso aqui que eu vou falar eu não falo isso com nenhum orgulho nada disso isso aí é uma questão estatística estatística você percebe claramente na Europa se você pega o mapa da Europa aquele mapa bonitinho lá que tem uma ilha aqui que é a Inglaterra não sei o que e tal e você pegar a economia pegar a economia dos países da Europa dos países da União Europeia incluindo agora a Inglaterra que está querendo sair mas não sai vai não volta e tal enfim e você consegue traçar uma linha mediana horizontal nos países que tem maior economia dos que tem menor economia daqueles que conseguem produzir mais daqueles que produzem menos e isso não tem como você negar que isso é resultado de uma reforma porque a reforma protestante como ela valorizou muito o ensino porque na cabeça dos reformadores as pessoas precisavam ter condições de ler o texto bíblico de interpretar o texto bíblico e não simplesmente ficar ouvindo as coisas que eram pregadas pelos líderes da igreja e aceitando aquilo tudo elas precisavam ter acesso perdão elas precisavam ter acesso ao conhecimento direto da palavra de Deus então isso se torna um valor da reforma e esses países possuem uma performance econômica melhor do que os países que ficaram sob a égide católica há um grande diferencial por exemplo na aplicação ou na relevância do ensino dentro de um país de linha protestante dentro de um país de maioria ou de influência católica o Brasil é um reflexo disso a América Latina é um reflexo disso o Brasil até que esse movimento protestante mais novo cresce e começa a assumir posições ainda no período do império educação é coisa das elites ou seja quem tem que ser educado é elite porque esse é o pensamento magistral católico dentro do protestantismo não nós temos que colocar o maior número de pessoas possível e isso causa dentro da sociedade um desenvolvimento natural e aí esse desenvolvimento natural reflete na economia então nós por exemplo temos porque que o único país que é de primeiro mundo no hemisfério sul é a Austrália porque a Austrália tem pano de fundo protestante e aí o que que acontece boa pergunta África do Sul agora eu fiquei na dúvida acho que África do Sul não é mas enfim aí esses países que são os países de terceiro mundo a grande maioria tem influência católica tirando a África que é um pandemônio feito pelos europeus os europeus bagunçaram tanto a África que eu vou te contar em vez de ajudarem lá só fizeram bagunça com aquelas linhas o cara vinha com a régua e traçava agora esse país vai ser esse dividia tribos aí botava tribos inimigas no mesmo país aí o país não se acerta até hoje tudo isso influência dos nossos queridos imperialistas europeus expansionistas enfim mas aí você percebe isso claramente então quando a gente vai falar por exemplo que o calvinismo por exemplo ele é uma educação de linha calvinista ela é mais aceita você vai perceber que tem sentido sim mas por exemplo nos países de linha luterana não é o calvinismo que é a linha mais a linha vamos dizer até educacional mais pregada é o de melâncton é uma a influência de melâncton no caso do ensino dos países de influência luterana é muito maior do que de calvino mas com certeza esses dois fatores influenciaram demais o desenvolvimento desses países não tenha dúvida a educação que era a importância que é dada para a educação no movimento reformador é impressionante e isso tem reflexos nos dias que nós na sociedade que nós vivemos hoje calvino foi um ditador em genebra olha falar que ele foi falar que ele foi um ditador é uma palavra um pouco forte ele tinha influências ditatoriais sim a gente vai estudar isso na próxima aula a gente vai ver como calvino e aí aquele negócio gente vocês tem que entender que com esse processo as coisas vão mudando paulatinamente não é a galope é bem devagar então você tem um processo de domínio religioso lembrem que nesse momento da história a chave a chave de entrada no céu está na mão da igreja o que os reformadores fazem de certa forma fazendo aqui uma analogia bem bem simplista eles tiram a chave da mão da igreja e começam a entregar individualmente para cada pessoa a chave está na sua mão agora é pela fé ou seja é como diz lá o sola fides então a frase famosa o versículo mais citado por Lutero o justo viverá pela fé e aí o que acontece essa transição ela é lenta então a cidade de Genebra por exemplo que sempre foi católica agora está recebendo um movimento que as pessoas tem mais liberdade na sua relação com o sagrado só que nas questões políticas eles sempre poderiam contar aí com uma como é que a gente pode dizer com uma uma bênção ou com uma como é que eu digo uma decisão que até retirava um pouco o peso da decisão das pessoas então havia lá um líder católico que quando a questão da cidade não conseguia ser decidida de forma amistosa ou precisava de uma influência externa eles procuravam os líderes católicos para poder receber saber qual era a resposta então por exemplo havia muitas perguntas para os padres se as pessoas podiam recasar se elas podiam se separar se elas podiam ter escravos se não podiam ter escravos essas perguntas aconteciam só que o que acontece no movimento reformador agora as pessoas elas precisavam decidir baseado no que elas iriam ler da bíblia e como esse processo era lento Lutero acabou Lutero desculpa Calvino acaba assumindo uma função que ficou vaga ali na cidade de Genebra no primeiro movimento em Genebra Lutero é expulso lembra disso oita nós que Lutero está voltando aqui no primeiro movimento Calvino é expulso porque as reformas que ele quer implementar são muito fortes e aí você tem pessoas ainda lá ligadas ao movimento católico a forma católica de fazer por exemplo as missas e tudo mais que conseguem impedir com que as reformas avancem só que no segundo momento que Calvino vai a Genebra essas pessoas não estão mais lá as pessoas são convidadas a se retirar da cidade porque a maioria reformadora quer que as reformas aconteçam e aí é meio que Calvino acaba recebendo uma carta quase que branca para fazer o que ele quisesse e aí não é que ele se torna um ditador é que os líderes da cidade estavam apoiando as decisões dele inclusive nós vamos ver que tem manchas no currículo não é tudo flores não mas a gente vai ver isso na próxima aula que eu não quero estragar aqui a surpresa o spoiler os reformadores da Escócia França, Suíça e Alemanha utilizavam os templos que exercem para a comunidade cristã ou construíram outros as duas coisas por exemplo a cidade de Estrasburgo na época em que a reforma está acontecendo existem várias igrejas não existe só uma igreja lá em Estrasburgo tem uma catedral que é a catedral de Notre Dame de Estrasburgo que não é a de Notre Dame da França que infelizmente pegou fogo a de Estrasburgo ainda não pegou fogo eu falo ainda porque o movimento na França hoje é um movimento que nada que acontecer lá me assusta é uma catedral espetacular estilo gótica ela é espetacular é um dos prédios mais belos que eu já vi na minha vida a catedral de Notre Dame de Estrasburgo e ela é católica até hoje continua católica mas várias igrejas menores foram transformadas em igrejas protestantes por exemplo a igreja de San Nicolas ela era uma igreja que Martin Butzer por exemplo pregava lá Calvino pregou lá muitas vezes existe a igreja de Santo Inácio se eu não me engano que também se tornou uma igreja protestante hoje ainda é uma igreja protestante a igreja de San Nicolas é muito interessante eu entrei no site deles hoje para ver como é que é e eles são completamente parece uma igreja evangélica eles falam assim do que eles querem você vê que a igreja não tem imagens então isso é um dos problemas eu não falei agora que eu lembrei eu não falei no caso de Martin Butzer mas Martin Butzer bate de frente com a questão das imagens também que num primeiro momento ele releva e tal depois ele começa a falar que as imagens podem permanecer nas igrejas desde que elas não sejam veneradas ninguém vai lá e acenda a vela e nada disso depois ele rasga e fala manda arrancar tudo então nessas igrejas que se tornaram protestantes elas não tem imagens não tem nenhuma imagem na igreja de Notre Dame sim tem imagens tem estátuas tem imagem de Maria tem imagem de Jesus tem vitrais maravilhosos lindíssimos tem vitrais dos doze apóstolos é um negócio assim fenomenal aquela igreja mas havia os dois movimentos como eu mencionei a igreja a Basílica de São Pedro de Genebra ela em tese hoje é protestante depois ela se tornou católica de novo hoje eles não entram em antrito tipo assim se eu não me engano ela é protestante mas não acontece em cerimônias lá deixa eu pesquisar isso porque eu não quero falar besteira mas eu tenho quase certeza que ela é hoje porque ela foi protestante depois ela voltou a ser católica e depois ela é Salão porque teve uma igreja lá do lado da igreja por exemplo existe um museu arqueológico e existe lá nos arredores da igreja próximo lá o museu da reforma que é um museu espetacular é um museu que eu recomendo a visita para qualquer pessoa que passar por Genebra é um museu espetacular assim com peças da época de Calvino e escritos e tudo mais ah 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 Basílica de São Pedro Genebra Catedral de São Pedro ah é eu estou 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 correto até 1535 ela era uma igreja católica depois ela se tornou protestante e o é até o dia de hoje tá então sim só para vocês saberem várias igrejas foram transformadas em alguns locais como em alguns locais onde houve por exemplo em Zúrich a gente vai chegar lá e vai falar um pouco de Zwinglio também mas em alguns locais foram construídas novas igrejas se eu não me engano em Zúrich você tem a igreja matriz principal ela continuou católica e aí do outro lado do Rio tem uma igreja protestante pode se considerar que sem os apoios políticos a reforma de com certeza não tenha dúvida disso eu vou ler de novo porque eu li aqui eu não sei se o pessoal ouviu pode se considerar que sem os apoios políticos a reforma dificilmente ocorreria sem a figura de Frederico Sábio vocês tem que entender o seguinte que eu acho que a gente já falou isso mas às vezes não fica tão claro a carta de excomunhão ela a carta de excomunhão feita por Carlos V assinada por Carlos V e feita pela igreja católica assinada por Carlos V autorizava a qualquer pessoa que deixa eu tirar a palavra autorizava ela dava a entender que qualquer pessoa que matasse Martinho Lutero não seria julgada ou seja não seria condenada por esse crime porque Lutero havia se tornado um excomungado e um não cidadão do império ele tinha sido expulso do império também então só para vocês terem noção o papel fundamental de Frederico o sábio na proteção de Lutero e nessa proteção já temos o novo testamento naquele período lá como nós falamos no caso de Calvino Calvino ele está numa cidade-estado ali na cidade-estado é uma palavra muito forte mas essa cidade independente que já tem essa vamos dizer assim essa expiração essa expiração plural ela já é uma cidade plural e assim não tem tanto problema você pensar diferente a não ser que você seja um herege alguém já colocou aqui no Whatsapp no Insta oita nós no chat do Youtube falando sobre Miguel de Cerveto a gente vai falar sobre ele na aula que vem mas ele é um cara que tinha uma posição herege e foi condenado a execução então assim nesses casos sim a pessoa acabava morrendo mas por exemplo o Martinho Lutero o Martin Butzer também que tem um papel fundamental em toda essa reforma foi por conta dessa proteção que eles receberam que a reforma caminhou provavelmente Lutero ele vai ter tanta importância na região dele que ele vai bater de frente contra os reformadores vamos dizer assim reformados os calvinistas como ele vai bater de frente com os reformadores extremos os reformadores radicais que estavam quebrando todas as igrejas estavam destruindo as peças de arte estavam fazendo um monte de coisa ele vai bater nos dois imagina se Lutero não estivesse lá provavelmente os reformadores radicais ou eles dizimariam a igreja ou eles seriam dizimados e aí mancharia a história da igreja então assim não tenho dúvida de que se não fossem esses protetores a reforma não teria acontecido da forma que ela aconteceu talvez viesse a acontecer do lado francês eu não sei mas do lado alemão com certeza não aconteceria onde conhecer sobre as práticas dos reformadores relacionadas a ceia batismo liturgia costumes e prática pronto essa é uma pergunta muito boa tá Alessandro eu preciso ler a pergunta toda onde conhecer sobre as práticas dos reformadores relacionados a ceia batismo liturgia e costumes como prática do dízimo guarda do domingo forma de reunir como comunidade e vida diária você tem os escritos que são por exemplo os escritos de ordenança os escritos de prática de culto e você vai ver muito desse conteúdo naquelas confissões agora com relação a prática diária você tem realmente livrinhos que são livros de livros de práticas como é que é o nome desses benditos livros esqueci completamente o nome deixa eu ver se eu acho aqui no tem um nome específico desse livro que eles escrevem livros das práticas diárias da igreja e dos membros e você vai encontrar isso só que nas confissões você vai encontrar sobre as posições dele a respeito de ceia a respeito de batismo a respeito da liturgia isso nas confissões a gente vai ver direitinho tá ok acho que é isso não sei se tem mais alguma pergunta qual era a posição de martin but você conta a conversão de judeus olha dado que ele dado que ele escreveu de uma forma muito pesada ali pra filipe de resse com relação a prática com os judeus o que ele deveria fazer com relação aos judeus eu acho que não era das mais amistosas não eu acho que ele provavelmente deve ter feito como lutero fez teve um pouco de esperança nesse movimento reformador mas como os judeus não se converteram porque eles não consideravam o cristo como o messias deles então pode ser que ele tenha se voltado contra eles tá mas assim não acho não tem nenhuma coisa específica de escrito de Martin Butzer a respeito dos judeus que eu conheço não conheço nada que ele tenha escrito especificamente o Lutero que escreveu sobre isso diretamente né ok pessoal a gente já furou demais aqui o horário até eu peço desculpa por conta da daquele problema técnico que nós tivemos no início mas essa aula vai ficar disponível pra vocês tá bom é amém Cláudio Deus abençoe dentro do processo vou responder só essa pergunta tá pessoal depois a gente encerra dentro do processo da reforma protestante houve algum movimento estabelecendo a separação ou recomendando o não envolvimento dos cristãos na política sim o movimento menonita o movimento batista esses movimentos claramente diziam que não se deveria misturar política com religião ou seja a igreja deveria ser separada do estado a laicidade do estado e a vamos dizer assim a espiritualidade da igreja isso é muito muito forte os menonitas inclusive eles precisam fugir da Europa porque quando começam as guerras os menonitas eles tem uma posição de não pegarem armas eles não querem participar do exército então os exércitos estavam sendo convocados os menonitas falavam nós não vamos participar aí os caras falavam então vocês vão morrer e aí perseguiam os menonitas mas muitos deles fugiram foram para o Canadá foram para os Estados Unidos alguns foram para a América do Sul aqui tem muitos menonitas aqui na região do Paraguai por exemplo no sul do Brasil no Uruguai também tem menonitas temos menonitas na região por exemplo de Santa Catarina Curitiba então eles fugiram da Europa por conta dessa perseguição ainda tem menonitas na Europa sim mas os maiores números estão principalmente no Canadá e nos Estados Unidos tá bom então pessoal Deus abençoe a todos muito obrigado pela atenção de vocês e na semana que vem eu espero que a gente consiga aí cumprir o horário direitinho e espero que tenha sido de bom proveito para todos um forte abraço Deus abençoe e até a semana que vem o 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 Obrigado.